Olá a todos Não recomende esse cabo aqui para microfone Olha a marca dele Multicom Se alguém perguntar para você, olha qual é um cabo bom Não recomende esse aqui Esse aqui é um cabo muito ruim Olha de que ele é feito Ele é de alumínio Vou mostrar outra ponta aqui para vocês De alumínio É toda uma nove horas para pegar solda Esse aqui só serve para aqueles plugs antigos Ainda tem ainda Daqueles que são parafusados A gente pega o cabo da volta na cabeça do parafuso E aperta o parafuso Tipo desse aqui Que você solda o centro E a parte do terra você pode colocar aqui no parafuso Esse aqui é um modelo só Existem outros modelos Tipo esse aqui Porque isso aqui não pega solda com facilidade É todo um processo Por causa da alumina Deixa eu ver se eu posso mostrar para vocês O que eu estou afirmando aqui Deixa a câmera desse jeito aqui Ferro de solda Pasta de solda Vou pegar um bolo de solda aqui Não pega solda Arrastando nem nada aqui Ele vem aqui Desenrola Está do mesmo jeito Não recomendo esse cabo Olha Já a parte do cinto Vou cortar aqui Vou soldar Está embaixo Por causa que a câmera Teve que ficar inclinada Para vocês verem Olha Parte de centro Pega Parte do vivo Positivo Envia sinal Agora a malha Meu querido É só no parafuso mesmo Ainda está escrito aqui Capa microfone Essa marca aqui Multi Multicor Se você está com a ideia de soldar Não recomende esse cabo Ele só serve para Apertar no parafuso mesmo Se é que você ainda encontra Esse tipo de plug Boa sorte Boa sorte Obrigado.